Eu vou te mostrar como espelhar a tela do seu celular na sua televisão de forma bem fácil e bem prática. E eu vou te explicar o porquê que aplicativos como esses aqui que eu tenho instalado no meu celular, que eu baixei e instalei, nenhum deles funcionou para espelhar a tela do meu celular na televisão. E o porquê eles não funcionam para você também quando você baixa eles e o que você deve saber de fato para conseguir espelhar a tela do seu celular na televisão e reproduzir fotos, vídeos, o que mais você quiser. O primeiro passo que você deve fazer é o seguinte, procura no controle da sua televisão, eu estou utilizando uma televisão Samsung, mas vai funcionar de forma bem parecida, independente da marca da sua televisão, tá bom? Vai no botão aqui de menu da sua televisão, não é Smart Hub, não é aquela opção de você ver os aplicativos da televisão, é o botão de menu. Então eu vou clicar aqui no menu, você vai procurar a opção de rede, porque é na opção de rede que você vai verificar se ela está conectada com o seu roteador. Na opção de rede, acessa e você tem a opção de verificar o status da rede. Clicando aqui no status da rede, a gente consegue ver que a televisão está conectada assim no roteador, no nome da rede TSC 5G. Se a sua TV não estiver conectada no seu roteador Wi-Fi, você deve vir aqui nas configurações da sua rede e pesquisar as opções de rede disponíveis. Assim você conecta e configura com a senha para conectar em determinada rede. Então vai variar de acordo com a rede, é só você conectar a sua televisão normalmente. E por que é importante falar isso? Porque algumas pessoas podem não saber. Então verifica sim se sua televisão está conectada na rede Wi-Fi. Se estiver conectada na sua rede Wi-Fi, o próximo passo é você vir para o celular. Agora que você já verificou que sua televisão está conectada, o próximo passo é seguir nas configurações do seu celular e procurar alguma opção semelhante a screencast ou compartilhamento. Alguma coisa nesse sentido. Uma forma de você saber se o seu celular e a sua televisão é compatível com essa tecnologia é, por exemplo, acessando aí o seu aplicativo do YouTube. Se no ícone aqui em cima do seu aplicativo do YouTube aparecer essa televisãozinha aqui, de compartilhamento aqui em cima, isso também acontece nos vídeos. Então se você entrar num vídeo, ela vai aparecer aqui em cima também. Se aparecer essa opção é porque sim, sua televisão é compatível. Então continuando, vai até configurações, procura alguma opção relacionada a isso. No meu caso aqui, é um Xiaomi. Eu vou na opção de conexão e compartilhamento, transmitir e novamente transmitir. Habilita essa opção. Se por um acaso a sua TV não começará a compartilhar a tela automaticamente, instantaneamente, nesse botãozinho aqui da televisão, de source, no caso da televisão Samsung, que é onde você configura as entradas de áudio e vídeo, você vai clicar nela e você vai encontrar a opção de screen. Aqui nesse caso está aparecendo para mim a opção de screen mirror. Pode ser que na sua televisão você tenha que ir no menu, mas o importante é que você encontre essa opção na televisão. Uma vez que você selecionou o modo de entrada, aí sim, você volta para o seu celular e repete o procedimento. E aí sim, você vai estar pronto para poder utilizar a sua televisão como espelhamento de tela do seu smartphone, como você pode ver aqui, beleza? E a razão do porquê aplicativos como esse aqui não funciona, é porque não adianta você baixar esse aplicativo se a sua televisão e o seu celular não tiverem a opção de espelhamento de tela. Com exceção do Google Home, que sim, você consegue fazer com ele, porém, você precisa ter comprado o Chromecast. Ele por si só não resolve esse problema. Se gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, clica aqui e ativa as notificações para você receber sempre vídeos novos, porque eu sempre gravo aqui, ó, dicas e tutoriais de tecnologia que um dia você já precisou no seu dia a dia ou ainda vai precisar, assim como esse vídeo aqui. Então, deixa no comentário aqui embaixo também se funcionou para você e deixa também um like para você me ajudar se eu te ajudei com esse vídeo, beleza? Então, te vejo na próxima aí. Valeu!